Monarca, você tatuaria o nome Vasco, igual o Michael Kister fez no braço dele? E se pro Felipe Neto vir no flow essa fosse a exigência? Você tatuaria ou não vale a pena? Cara, ó, eu não vi, ó. Acho interessante isso como experimento social. Eu faria? Nem fudendo. Ainda tem essa tropa de gente querendo cancelar o Monarca. Imagina o que a galera não vai voltar pra você tatuar. É exato, não, tu parou com essa porra. Entendeu? Nem vou mais pro Rio, não. Parou com essa porra. Se ele quiser vir aí, ele vem. Ah, ele já tá falando tudo enrolado. Não vou pro Rio, não. Se quiser, você vai sozinho.